Hoje eu quero tentar conversar com vocês, eu digo tentar porque tem uma criança dormindo aqui do lado, ela tá quase acordando, talvez vocês escutem uns grunidinhos aí ao fundo, se isso acontecer eu peço um pouco de paciência, porque hoje nós realmente precisamos conversar sobre esse livro chamado Liberdade Pra Que? escrito pelo Jorge Bernanos. Liberdade pra que? Se o Estado pode controlar todos os aspectos da sua vida, pra que você quer liberdade? Deixe que o Estado cuide, o Estado sabe o que é melhor pra você, não é mesmo? O Bernanos, que é esse escritor francês que não poderia ser mais brasileiro, e o Liberdade Pra Que? que é um desses livros que está em alta aí nos distribuidores de conteúdos conservador, está em alta por causa do momento que a gente vive, o Estado está querendo dizer o que você deve ou não deve fazer, o Estado acredita que sabe o que é melhor pra você do que você mesmo, e está em alta também porque é de fato um livraço, um livro que vai compilar uma série de palestras que o Bernanos dá pela Europa, assim que ele retorna do exílio, do auto-exílio que ele havia se imposto um pouco antes da Segunda Guerra Mundial, essas palestras que acontecem entre os anos de 1946 e 1947, um pouquinho antes do Bernanos falecer, e aí imagine o clima que estava na Europa e imagine o conteúdo dessas palestras, imagine também considerando que o Bernanos é um escritor conservador e, acima de tudo, católico, ou seja, ele é duplamente pessimista. Só que o mais interessante é que esse pessimismo do Bernanos não vai se traduzir em uma resignação, essa resignação que às vezes a gente encontra em vários autores conservadores, de encarar o fim do mundo como o próximo, e aí basta você pegar a sua cadeirinha, colocar do lado de fora da sua casa e ficar observando como se aquilo não tivesse nada a ver com você. Ah, eu sou cristão, eu sou católico, eu sei que o mundo vai acabar em fogo, então eu vou só observar as coisas acontecendo. O Bernanos tem um pavor desse tipo de conservador, desse tipo de católico, porque ele vai associar essa resignação àqueles padres, àquela ala da Igreja Católica, que acabou se mancomunando ali com os regimes ditatoriais ao longo do século XX. Lembrando que existiu aí vários padres que se mancomunaram com o regime do Franco na Espanha, o regime franquista. Lembrando também que a gente vê esse tipo de associação no livro Afirma Pereira, o Afirma Pereira, que vai se passar durante a ditadura de Salazar em Portugal, mas que em determinado momento o Pereira conversa com o padre amigo dele e acaba se recordando desses outros padres que estavam fazendo essas associações com o Salazar. Só pra gente ter, assim, uma ideia do quanto o contexto histórico que está por trás dessas palestras do Bernanos é um contexto histórico extremamente complicado. E se você tem interesse nesse tipo de literatura, de o mundo está acabando, as democracias estão morrendo, meu Deus do céu, essa é a pior geração que já passou, que já pisou pela face da terra. E pega o seu café, a sua cerveja, o seu vinho, vocês já estão acostumados, né? Eu também já estou me acostumando a beber só água e bora lá. Então, como eu adiantei, o Bernanos vai se auto-exilar no Brasil durante oito anos. Ele se auto-exila um pouquinho antes da Segunda Guerra Mundial eclodir, e ele lembra que ele não faz isso porque ele é um covarde, que não queria se juntar à resistência francesa. Na verdade, ele luta durante a Primeira Guerra Mundial em nome da tal democracia e vendo o andar da carruagem, vendo as coisas que já estavam acontecendo na Europa, ele já prevê que não ia terminar nada bem e busca se auto-exilar. Na verdade, ele tinha a intenção de se exilar no Paraguai e fazer só uma escala no Rio de Janeiro, só que ele acaba se apaixonando pelo Rio de Janeiro, se apaixonando pelo Brasil. Ele é cooptado por uma inteligência católica ali do Rio de Janeiro e ele acaba finalizando, assim, a sua estadia no Brasil, na verdade, fincando raízes no interior de Minas Gerais. Então, durante oito anos, ele mora nesse Brasilzão véio de Deus e é por isso que a primeira palestra dele, na qual ele vai tentar contar para os franceses como que a França poderia se colocar perante o mundo depois das humilhações que ela sofreu na mão do Hitler. Então, só contextualizando aqui para quem não se lembra. A França, ela vai se render para Hitler durante a Segunda Guerra Mundial. Ela vai sofrer uma humilhação terrível porque, além de ter se rendido, Hitler vai estabelecer um governo que era um fantoche nas mãos dele. Essa fase vai ficar conhecida como a França de Ville. E, de fato, a França sai arrasada e humilhada depois da Segunda Guerra Mundial. Nessa palestra, ele vai contar aos franceses como que a França poderia se impor perante o cenário mundial depois que tudo isso aconteceu. E ele começa lembrando o quanto a França sempre foi o farol do mundo no que tange a liberdade e o quanto a França vai exercer influências, inclusive, em países periféricos como o Brasil. Ele vai contar várias histórias que se passaram durante o período em que ele morou no Brasil que ilustram a forma com que a França tinha essa grande influência aqui. Ele conta, inclusive, que ele sabe da notícia da guerra através de radinhos que as pessoas tinham nas casas ali no interior de Minas, que por mais pobre que a pessoa fosse, ela pelo menos tinha um radinho para ficar sabendo das notícias internacionais e nacionais. E ele está indo embora para casa quando ele escuta aquele famoso discurso do Hitler. E ele vê a decepção nos olhos dos brasileiros, a decepção dos brasileiros com a França. Vários brasileiros cobram dele pessoalmente. Como assim, Bernanos? Como assim a França se rendeu ao maior ditador de todos os tempos? E se você está lendo esse livro com os óculos do século XXI, e se você é uma pessoa nova, você tem menos de 30 anos de idade, talvez isso vai parecer um pouco arrogante, o fato do Bernanos colocar a França como essa liderança mundial. Só que a gente precisa lembrar que a influência da França no Brasil foi tão forte que até a década de 70, mais ou menos, eu acho, as escolas ensinavam francês e não inglês para os alunos. O nosso exército era estruturado aos moldes do exército francês. Então, essa influência era fortíssima. Só para a gente entender o quanto essa rendição foi uma coisa surreal, é só a gente comparar a França ao que os Estados Unidos representam no mundo hoje. Então, seria mais ou menos como se os Estados Unidos se rendessem à China, sem nem ao menos ter lutado. Em uma das passagens da palestra, ele relembra as palavras que um amigo brasileiro dele fala com ele assim que a França se rende. O que é que vocês querem? Ele me dizia também. Nós entendemos perfeitamente que o seu governo queira se livrar desse risco. Mas essa imagem calculista não convém muito a um grande país como o seu, que não pode se retirar de nada, porque está envolvido profundamente em tudo. Não sou nem soldado, nem poeta. Eu antes passaria por um realista deveras obstinado. E uma divisa como morrer antes de render-se, não tem como me seduzir à primeira vista. Feita essa reflexão, me pergunto, porém, se ela não combina com vocês, se ela não é muito menos perigosa para vocês do que esta, aparentemente mais razoável, render-se antes de morrer. Vocês nunca estão melhores do que quando preferem morrer a render-se, ao passo que vocês poderiam perfeitamente morrer por ter se rendido, que é exatamente o que acontece com a França. E ainda sobre a influência francesa no Brasil, o Bernan nos faz um resgate histórico que muitos historiadores atualmente preferem, convenientemente, deixar de lado, que é o resgate histórico da miscigenação brasileira. Ele lembra que ali no século XIX, o Brasil se miscigenou de uma forma muito peculiar, uma forma que não aconteceu nos outros países nos quais aconteceu colonização e escravidão, e que as consequências dessa miscigenação é que os filhos miscigenados acabaram tendo-se instrução, mas que diferentemente dos filhos que tinham sangue português, eles não vão se instruir em Coimbra, eles acabam ficando aqui no Brasil mesmo. E ficando aqui no Brasil, eles sofrem grandes influências de professores franceses. E assim que a coroa passa finalmente a se estabelecer aqui no Brasil, em 1822, esses filhos miscigenados são alçados a cargos no funcionalismo público, e ainda que eles sofram preconceito da nobreza portuguesa, daquela nobreza que veio de Portugal e que tem sangue real, que tem sangue azul, eles não se abalam porque eles foram criados sob a égise da liberdade francesa. Eles enxergavam na França essa referência de liberdade. E aqui cabe um parêntese para a gente lembrar do último livro que a gente conversou aqui no canal, que é o Vermelho e o Negro, escrito pelo Stendham, que vai retratar exatamente isso. Já em 1830, você tem a história de um filho de carpinteiro que vai ascendendo socialmente, ainda que ele não tenha sangue nobre. E muito embora a história do Julien Sorrel não termine muito bem, isso se deve única e exclusivamente por culpa dele, porque durante o romance, a gente percebe que não são colocados em traves intransponíveis para a subida dele social. Então, ainda que ele não fosse nobre, ele conseguia subir os degraus ali da aristocracia francesa, já no início do século XIX. Então, o Bernan nos lembra que esses filhos mestiços, ele vai usar até o termo mulato, vão ver na França esse espelho de liberdade. E uma vez que a França tenha deixado de ser esse farol da liberdade, significa dizer que a própria liberdade estaria morrendo no mundo. E morrendo a liberdade, você também tem a morte das democracias e a morte da civilização como nós conhecemos. Então, esse sim é um livro sobre a morte da civilização, a degeneração das civilizações. E na opinião do Bernanos, um sintoma muito claro dessa morte seria o aumento exponencial do poder que os estados, inclusive em democracias, estariam ganhando. Então, à medida que a tecnologia avança, à medida em que as máquinas dominam o nosso cotidiano, os estados vão ganhando poder e esse poder não se reflete em moralidade. Os estados modernos têm à sua disposição formas de controle da população que nem o rei mais monarquista absolutista dos séculos passados poderia sequer imaginar. E esse aumento das formas de controle vai culminar no que o Bernano chama de ditadura econômica. Então, ainda que você tenha o nome de democracia, as democracias já são indistinguíveis das ditaduras porque o estado controla tantos aspectos da sua vida que você não pode mais dizer que você vive em uma democracia. E, de novo, para quem lê esse livro com os óculos do século XXI, essa insistência do Bernanos de bater no avanço tecnológico como sendo um dos sintomas da degradação da civilização vai parecer muito reacionário da parte dele. Mas, já nas palestras que ele dá, inclusive, ele relembra que ele não está falando ele não está pugnando pelo fim das máquinas. Ele não está pugnando pelo fim dos avanços tecnológicos. Na verdade, ele só está querendo sacudir todo mundo e gritar mesmo aos quatro ventos que esses avanços tecnológicos têm consequências ruins, não são só as boas consequências. E que a gente precisa ficar ciente dessas consequências ruins até mesmo para conseguir lidar com elas. E a doença que acomete a civilização, se a gente tem esse aumento do poder do Estado, esse avanço inescrupuloso da tecnologia controlada pelo Estado dentro das nossas vidas, isso é só o sintoma. A doença mesmo estaria na desespiritualização do homem. Então, o Bernanos enxerga as coisas que aconteceram no século XX, as atrocidades que aconteceram, não foram só um golpe de azar, não foi uma coisa que aconteceu pelo acaso. Isso só foi o ápice de uma progressiva desespiritualização do homem. Então, entenda que o homem para de acreditar em Deus, para de acreditar no paraíso, no além-vida, e ele substitui essa crença no paraíso terrestre. E é na busca desse paraíso terrestre que essas atrocidades são cometidas. Ele vai comparar, inclusive, as duas formas de se construir uma civilização. A primeira forma, que é enxergar a civilização como esse simples gerenciamento de conflitos cotidianos. E a segunda forma, que seria a forma que esse homem que não tem fé em Deus está construindo uma nova civilização, que é colocar os homens dentro de uma locomotiva e empurrar essa locomotiva para determinado fim. E aqui, enquanto você lê essas palestras, você precisa ter em mente, novamente, aqueles dois tipos de visão de mundo que o Thomas Sowell descreve tão bem em conflito de visões, que é a visão de mundo restrita e a visão de mundo irrestrita. E se não ficou muito claro sobre o que o Bernanos está falando aqui, até porque, como isso se trata de palestras, vai ter muita retórica, que ele vai repetir muitas vezes, algumas coisas não vão ficar tão bem concatenadas. Lembrando que nem é ele que compila essas palestras. Essas palestras são compiladas depois da morte dele. Se não ficou muito claro esses dois tipos de civilização, eu vou recomendar novamente o livro do Michael Walsh, A Política da Fé e do Ceticismo, que vai descrever exatamente isso. À medida em que o homem se desespiritualiza, ele passa a acreditar em um novo tipo de Deus e, a partir daí, ele acredita que o governo deve fazer coisas diferentes que o homem espiritualizado não acredita que o governo deve fazer. Qual que é a solução? Qual que é a saída, segundo o Bernanos? É, de fato, a reespiritualização do homem. O homem precisa, novamente, buscar na fé em Deus e não na fé do próprio homem a construção de uma nova civilização. E é que a gente fica com um pouco de dó dele. Na verdade, eu fico até um pouco feliz que ele tenha falecido antes de ver a França se tornar o que ela se tornou. Ele gostaria que fosse a França a liderar essa reespiritualização do mundo. E hoje a gente vê o líder francês, que é o Macron, tweetando em árabe, pedindo desculpas ao Estado Islâmico depois de acontecer mais uma decapitação dentro de uma igreja católica em território francês. Então, Bernanos estaria extremamente arrasado em ver o que a França se tornou. E na segunda palestra que ele dá, essa sim que tem um nome de liberdade pra quê, ele vai relembrar que essa frase é atribuída a Lênin. Então, é Lênin que diz, liberdade pra quê? Por que você precisa de liberdade? Se o Estado pode controlar todos os aspectos da sua vida, isso vai deixar você até um pouco mais à vontade pra lidar com coisas maiores no dia a dia, né? Não sei o que seria maior do que ser livre, mas assim, deixa que a gente cuida da sua vida pra você. E o problema da atual perda da liberdade é que é diferente quando você perde realmente a liberdade, mas você continua acreditando na liberdade como um valor. Porque um escravo, ainda que ele não seja livre, ele vai estar o tempo inteiro buscando a sua liberdade. Já quando você deixa de acreditar na liberdade como um valor, quando você começa, inclusive, a fazer troça da liberdade, aí que tá o problema. As pessoas passam a esquecer o porquê que a liberdade importa. Então, milhões e milhões de homens há 20 anos O Bernanos também, como o que eu chamaria de um conservador clássico, ele vai equiparar o capitalismo liberal às ditaduras marxistas. Segundo ele, tanto esse capitalismo quanto o marxismo se pautariam em uma ideia equivocada de homem. Enxergam o homem como um homem econômico, como um homem materialista. Embora as consequências desse tipo de governo sejam diferentes, pra ele tá errado do mesmo jeito. Então, o erro do liberalismo foi crer que o mecanismo funcionaria sozinho. O comunismo não muda o mecanismo, mas faz com que ele gire à força. Mesmo que assim triture milhões de homens, assim como os intelectuais liberais do século XIX, os intelectuais marxistas pretendem realizar um paraíso terrestre mecânico. Ele não pretende, de modo algum, contrapor o capitalismo ao marxismo. Pela razão de que capitalismo e marxismo são os dois aspectos, ou se preferirem, os dois sintomas de uma mesma civilização da matéria, de uma civilização invadida pela matéria, como um adiposo é invadido pela gordura. Se ao menos me permitirem continuar com as minhas comparações médicas, ao risco de ser denunciado pelos médicos por exercício ilegal da medicina. O liberalismo capitalista, assim como o coletivismo marxista, faz do homem uma espécie de animal industrioso submetido ao determinismo das leis econômicas. Bom, e ainda que você discorde dessa equiparação, é algo que pode fazer pensar um tempinho, assim como me fez pensar. E com esse livro aqui, nós vamos caminhando para o final de um ano de discussões que tivemos sobre se, de fato, realmente a civilização está acabando, sobre o porquê que nós temos essa sensação de que tudo pode desmoronar no próximo minuto. E informo que vamos começar uma nova discussão, que, na verdade, vai ser quase uma continuidade do que começamos no ano passado, que é a discussão sobre justiça. Então, vou tentar, durante esse ano, investigar um pouco mais a bagunça que está o assunto justiça. E, para isso, nós vamos começar com o pior livro com relação à justiça que você pode encontrar na face da Terra. Esse livro é o livro do Michael Sander, chamado Justiça, o que é fazer a coisa certa. Eu estou avisando que vamos começar com esse livro, porque eu já anunciei no meu Instagram que a investigação do nosso ano vai ser essa. e algumas pessoas me pediram que eu passasse a lista de livros que eu vou ler durante o ano para investigar um pouco mais. Eu não posso fazer isso porque eu não sei qual vai ser a lista de livros. O que a gente faz nesse canal é realmente um trabalho de investigação. Um livro vai levando ao outro, vocês vão recomendando novas literaturas e as coisas vão andando assim. Então, eu já adianto que você pode deixar a sua recomendação de livro sobre justiça aqui nos comentários que eu vou avaliar e, esse ano, nós vamos discutir isso. Começando pelo pior livro possível. Eu acho que a partir do pior livro a gente vai saber o que justiça não é e aí vamos começar a procurar o que justiça poderia ser. E antes de finalizar, eu quero agradecer o envio desse livro pelo Marcos. Esse livro foi enviado através da minha lista de desejos na Amazon. Se você quer presentear o canal, fique à vontade. Provavelmente, os livros vão aparecer aqui no canal em algum momento, ainda que demorem um pouquinho e você vai estar contribuindo de alguma forma. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês estejam empolgados para o nosso novo objeto de investigação. E até o próximo vídeo.